E na manhã de hoje a sede da TV Sul recebeu a visita do padre Reginaldo da Silva para o curto da Catedral Nossa Senhora das Dores. Durante a rápida visita o padre abençoou os funcionários da TV Sul e desejou boas notícias. Reginaldo lê um trecho do livro de Isaías e ao final foi rezado o Pai Nosso. A visita faz parte da Semana Missionária da Catedral Nossa Senhora das Dores. Nós estamos visitando nesta semana todas as casas, todos os comércios e também hoje nós vamos aqui, estamos aqui na TV Sul, que vem no estúdio para desejar a vocês que trabalham toda a paz e toda a bênção. E o nosso objetivo é justamente levar a todos o amor de Deus. Nós estamos e sempre em todos os lugares que eu chego eu digo que a gente não está fazendo uma apologia à igreja católica, defendendo e nem tampouco fazendo proselitismo, querendo que a missão não tenha essa objetividade de fazer com que as pessoas voltem a ser católicos, não é isso, mas levar a todos a esperança, o amor de Cristo. Anunciar a todos. Por onde passar, diz Jesus, anunciar que o reino de Deus está próximo. A gente agradece muito a visita do padre Reginaldo. E a semana missionária segue até o domingo. Das seis às oito horas da noite de hoje, está prevista a visita às residências do Condomínio Alto da Colina e Praça Sebastiana Cruvinel. Às oito horas da noite, acontece Via Sacra, saindo da Praça Sebastiana Cruvinel. Amanhã, às seis horas da manhã, tem procissão e missa na Catedral. Às nove horas da manhã, tem confissão e evangelização na Praça da Saudade.